Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo, mais uma gameplay jogando online em dupla, beleza? Já vamos começar a partida aqui sem mais delonga, eu vou sair o jogo com a cena, obrigada! Lembrando galera que esse aqui é o quinto vídeo da série e vou deixar no e-card aí pra vocês o primeiro vídeo pra quem não assistiu, tá chegando de paraquedas, assiste aí que os vídeos são bem emocionantes, beleza? Então galera, vamos lá, saímos de cena aqui, o oponente à direita já passou, ou seja, se eu ficar com uma pedra no final meu parceiro já sabe que é minha ou do oponente à esquerda, aqui nós não temos terno, que é justamente a última cena que falta no jogo como eu sei que meu oponente não tem cena, já vou forçar essa cena aqui pra ele quebrar o terno que nós não temos, simples assim, beleza? E uma coisa importante galera, eu saí de cena, aqui já passou, meu parceiro já sabe que dependendo da mão dele quem tá com mais cena na mão, se seria aqui ou eu. Então vamos lá, já passamos, meu parceiro tá na vez, como meu parceiro tá na vez, eu tenho que evitar de jogar essas duas cenas aqui agora porém prestando atenção nesse duque e nesse terno que são as pedras que nós não temos, ok? Meu parceiro tá na vez, pode virar dois duques aí de novo que eu vou passar, até dois, aí eu passo, qualquer jeito aí eu passo. Passamos, meu parceiro ainda joga, ok, deixa eu ver, meu parceiro deve ter pelo menos uma quadra na mão, as de duque e, deixa eu ver, as de quadra e as de quina, quebra esse duque aí meu filho, não é possível que você tenha mais liso na mão, liso entra terno também que nós não temos. Ó, aqui galera, ó, essa quina, eu vou ter que rolar essa bomba de quina, porque se eu boto a cena, meu parceiro vai passar, e se ele passar na quina que ele botar aqui, não tem jeito, é a lógica do jogo, eu ter rolado essa bomba aqui. Existe a hora certa de rolar a bomba, tá galera? Porque, igual eu falei aqui, ó, a quadra era fresca, se eu boto a cena, meu parceiro ia e aqui ficava na vez e não teria como. Botou o liso, agora que são elas, ó, não tem jeito. Aqui, se for um cara bom, ele vai, ih, rapaz, jogou errado, jogou errado e nós bateu o jogo. Ele tinha que ter matado essa bomba de quadra, cara. Se fosse dele também, né, não deu pra prestar muita atenção onde estava essa última quadra, mas se ele tinha uma pedra que não era a bomba, ele tinha que ter matado. Vamos lá, aqui agora, o oponente saiu de cena, o principal objetivo aqui é eu quebrar essa cena dele. E prestando atenção aqui, é no terno, ó, o oponente já matou, então tá tranquilo. Esqueçam, aqui vou puxar esse Ais e se cair cena ou as pedras que vai puxar ela, a gente mata, que é a pedra que o oponente saiu, beleza? Então, e outra coisa também, galera, às vezes, quando você joga com um adversário ruim, ele vai querer liberar a pedra maior de qualquer jeito. Neste caso aqui, ó, caiu quadra. Eu não vou fazer duas quadras, porque a cena de quadra tá fora, e é a pedra que eu falei pra vocês. Você não vai fazer duas pedras, que a pedra esteja fora. Neste caso aqui, você pode virar dois ternos, ou você poderia virar aqui o Ais, que, de qualquer jeito, ele não jogaria cena. Só que se você jogar Ais, uma das duas pedras, a chance dele ter aqui seria grande. Então, eu preferi deixar dois ternos e forçar ele aí. O parceiro dele jogou certo, virou duas quinas, quina e cena tá fora, só que essa quina aí é uma pedra muito dura, cara. Eu acho que eu não forçaria essa pedra, essas duas quinas não. Ó, como eu falei, botou cena ali. Se deitar um liso aqui, ó, deitou o liso, eu não posso virar duas cena, né? Deixa eu ver, eu vou virar dois liso. Vou ter que virar aqui dois liso. Se eu boto o quadro aqui, o Ais, ele jogava lá na cena. O parceiro jogou ali, terno vai vir, aqui passamos. O parceiro aqui não pode passar. Deixa eu ver, e o Duque entra a cena, cara, infelizmente. Passou, passou. Passou a vez ali, tem terno de Ais. Vou liberar o ponto maior aqui. Liberamos o ponto maior. E eles acabaram ganhando o jogo ainda. Ali não tinha muito o que fazer, né? Se eu boto o quadro, eles jogavam. Vamos lá, meu parceiro sai o jogo, temos quatro liso, nem uma quadra. Quem tem quadra, tem muito. Ó, botou quina, deixa eu ver aqui. Vou botar esse quina de liso, porque a gente temos muito liso. E se o oponente à direita rolar a bomba de liso, meu parceiro quebrar a cena, a gente já quebra o liso, porque a gente sabe que o nosso parceiro não tem liso. E prestando atenção também nessa quadra, galera. A gente tem que evitar de puxar a quadra aí, tá? Porque no liso aqui vai entrar a quadra, que é uma pedra aí bem dura. Ó, rolou a bomba, pensou demais. Se o nosso parceiro jogar na cena, ele não tem liso. Tem, tranquilo. Deixa eu ver, pode entrar a quadra aqui, né? Não entrou? Vou, deixa eu ver aqui. Calma aí. Se a gente rolar a bomba, o oponente pode virar dois duques, que o Senna e o Duque estão na mesa. É complicado aqui a jogada. Vou botar o Duque de Liso. Beleza, vou botar esse Duque de Liso aqui. Não vou rolar a bomba de terno agora, né? Porque uma rolada de bomba, a rolada de bomba tem hora certa. Se você rola a bomba, você atrapalha seu parceiro. Importante aqui, galera. O seu parceiro virou dois ternos. Você não vai rolar a bomba. Ele saiu de Senna, você vai fazer isso aqui. Vai botar a Senna que ele está pedindo. Se ele virou dois ternos, é porque ele está pedindo Senna. Ou a pedra dá para vir para ele. Pode ser que ele está cheio de quadra lá também. Porque, como eu falei, a gente iniciou o jogo sem quadra. E alguém deve estar cheio de quadra aí. Prestando atenção também neste Duque, que ninguém rolou. Se a gente vira dois Duques, tem uma bomba fora. E se a gente vira duas Quinas, vai entrar a quadra que nós não temos. Duque entra a ice e entra a terno. Vou fazer esses dois Duques aqui. A Quina poderia prejudicar nós. E o Duque pode ser o jogo do nosso parceiro também. Pode ser Duque. Poderia ser Senna, que foi a pedra que ele saiu. E poderia ser a quadra. Matou ali. Esse Duque ali ninguém joga. O Liz ali joga o ice, que é nosso. E o Duque acabou sendo o nosso parceiro. Neste caso aqui agora, a gente pode estar rolando a bomba. Vamos garantir, né? Aqui vai entrar um ice, que é bem fresco para o nosso parceiro. Mesmo se ele passar, a gente já bate lá no Liz tranquilo. Aqui foi jogada de mestre. Vamos lá. 58 pontos. Quem sai é o oponente à esquerda. Será que a gente consegue fechar o jogo aí? Eu saindo? Será? Não temos nenhuma Quina. Quatro Senna. Jogo bom. Não chega a ser um jogo ruim. Mesmo faltando Quina. Não acredito ainda que a gente consegue virar o jogo. O oponente à direita já quebrou o Duque do parceiro dele. Então, já viu que não estão em sintonia. Mas beleza. Aqui a gente não temos Quina. Pedra ideal é esse Terno aqui. Esqueça esse negócio de você estar matando sua bomba, galera. Você vai jogar pedra para evitar de cair pedra que você não tem. Se eu botar quadra aqui, o oponente pode botar duas Quinas. Por exemplo. E se eu botasse Luizio também, ele botaria duas Quinas. Então, tudo é estratégia. Uma coisa importante aqui também. Tem que torcer para entrar a Quina de Senna aqui. E a gente assim consegue forçar. Ih, meu parceiro jogou errado. Deu vida a bomba e eu passei. Rapaz, isso aqui é uma jogada errada, cara. Ele viu que eu corri da Quina. Não rolei. Rasga essa bomba, cara. Jogou errado. Deixa eu mandar um emoji aqui. E agora já era. Já passou a vez. Vou mandar emoji para ele não. Ó, pera que eu queria. Meu parceiro jogou depois. Complicado, cara. Eu vou ter que segurar essa cena aqui para tentar dar o passo no meu oponente, cara. Agora aqui, ó. Vou tentar forçar ele jogar esse ar de Senna. Se tiver na mão dele. Não tá. Meu parceiro deve ter Senna aí, né? Se não tiver na mão do meu parceiro, tá lá. Olha só como eu falei. Vou rolar essa bomba aqui de terra. Por uma jogada que meu parceiro jogou errado, a gente talvez vai perder o jogo. Porque bomba tem que ter a hora certa da vida ou de rolar. Esse terra não entra a quadra. Sabe como meu parceiro vai fechar? É, preferiu dar um passo no oponente. Aqui eu acho que não passa no liso. Passou, no liso fresquinho. Passou e agora o oponente joga com o meu parceiro. Meu parceiro bate. Por uma pedra que ele jogou errado, a gente ainda batemos o jogo. E a gente tá com 58 pontos. Deixa eu ver. Tem muita cena na mão. 86. Falta 14 pontos. É isso mesmo? Vamos lá. Eu comecei saindo. E agora vamos tentar finalizar a partida. Eu... Não, joguei errado aqui. Eu saí com a bomba de duque. Mas tá bom. Eu cliquei na pedra errada aqui. Tá, galera? Vocês perdoem. O ruim de jogar jogos online é isso aí. E quando você não se habitua demais, direito, né? Você acaba jogando uma coisa aí, ó. Viram só? Como eu saí errado, meu parceiro acabou achando que eu teria eyes. Ele virou dois eyes. Mas aí foi erro meu, né? Eu cliquei na pedra errada, mas tudo bem. Isso aí, no caso, seria erro de principiante. Aí meu parceiro já fez a jogada certa aqui, ó. Já quebrou com... Quebrou o eyes, né? Que ele viu que eu passei. Eu vou puxar a cena aqui. Deixa eu ver. A última cena é a cena de duque. Cena de duque. Muito bom. Rapaz, eu tava praticamente com o jogo 90% batido, cara. Se eu saio com esse duque, a chance de vir um duque de cena ia ser muito grande. Botou a quadra ali. Rolou. Rapaz, ninguém rolou essa bomba de cena aqui, cara. Tá complicado, hein? Como eu falei, gente. Você não pode dar vida à bomba, não, cara. Ó, eu saí com cena de eyes. Ali já matou. Eu acho que ela tá na mão do meu parceiro ainda, cara. Aqui passou. Eu acabei dando vida a essa bomba aqui porque eu não tenho certeza onde ela tá, galera. Porque eu saí de cena e aqui já matou. Ó, e meu parceiro já matou também. Então, vou evitar de botar essa cena aí, ó. Aqui é complicado, cara. Eu não posso botar essa cena aqui. Meu parceiro pode passar. Deixa eu ver. Se eu deito a bomba, pode entrar um eyes duro ali. Então, eu vou botar esse terno. O terno, o oponente aqui. Se ele virar dois ternos, ele dá um passo no parceiro dele. E eu poco ele aqui com a cena. Vai ficar ao critério dele o que ele vai fazer. Se ele dá um passo no meu parceiro, o parceiro dele vai junto. E se eu rolasse essa bomba de duque aqui, eu lascava com o meu parceiro lá. Ó, agora, deixa eu ver. Terno, o duque. O duque vai entrar liso, né? Liso tem muito. Vou só rolar a bomba. Eu não posso botar essa cena. Se meu parceiro passar, infelizmente, passou por passar. Não posso jogar a pedra que tá na minha mão aqui, né? A não ser que seja obrigado. E tem que torcer. Tudo agora é só torcer. E se o oponente lá passou, a gente ganha o jogo. Ó, meu parceiro foi. Jogou uma pedra. Agora aqui, eu vou acabar dando um passo no meu parceiro automático. Vai depender muito do que o jogador aqui vai jogar. Então, passamos. O nosso passo foi até bom, né? Só que entra terno, que meu parceiro não tem. O terno é nosso. Se ele botar quadra, ainda é chance do nosso parceiro bater. Aqui, eu sei que também não bate. Quem tá com a cena aí, eu acho que é esse aqui. Eu acho que ele não bate, não. Eu acho, não. Tenho certeza, né? Se ele jogou pra mim. Meu parceiro bateu na quadra, ó. Bateu com liso de quadra. Como eu falei, estava segurando a cena. Não teve jeito, cara. Você marca, eu ainda dei essa bomba, né? Pra alguém enrolar ela. Ou achando que estava no meu parceiro, porque ele não teve a oportunidade de enrolar. E a gente acabou ganhando aí a partida, beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilham. Se inscrevam. Deixa aí nos comentários o que achou da gameplay. E a gente já está trazendo pra vocês aí outros vídeos, beleza? Até a próxima. Tchau e fui! Tchau e fui!